Olá pessoal, aqui é o André e vamos mais ao vídeo. Com a saída do patch 9.1.5, a Blizzard aumentou o drop de algumas das receitas ligadas à conquista mecha feita aqui em Gnomecã. Então se você, como eu, estava preso atrás de algumas dessas receitas, essa é a sua chance de ir atrás disso e finalmente pegar a montaria. Nesse vídeo eu vou estar falando em específico de uma quest diária aqui da ilha que se chama Discos de Norgannum. É uma quest que muita gente não sabe exatamente como fazer e ela também recebeu um aumento no drop de algumas receitas. Vamos ver como é que funciona isso aí, bora pro vídeo. A quest diária Discos de Norgannum é uma quest que a gente vai pegar com arquivista megabyte. Ele é um dos visitantes de Gnomecã, o que isso quer dizer? Que ele às vezes pode aparecer aqui depois do reset, tá? Você vai ter que esperar isso acontecer. Enquanto eu gravo esse vídeo, é óbvio que ele tá up. Essa quest nos leva à possibilidade de obter alguma das receitas pra que a gente consiga completar, gente, a conquista chamada Arquiteto do Ferro Velho. Essa conquista, ela tá dentro do mecha feito e é uma das conquistas difíceis de se completar. Algumas das receitas, como por exemplo, que eu não tenho, aliás, relé de digitalização holográfica, ela dropa nessa, durante essa quest diária. E o drop era bem baixo, agora, até onde se sabe, a Blizzard aumentou. Mas vamos ver como é que funciona essa quest. No momento que você pega ela, lembrando, isso só vai acontecer se ela tiver up, a gente vai ter a possibilidade de farmar alguns discos. A princípio, ela vai marcar um ponto aqui, ó, da onde eu posso encontrar, né, disco com dados corrompidos. Mas, na verdade, a gente pode encontrar esses discos em outros locais. Esses discos, a gente vai poder sumonar uma criatura e dessa criatura pode vir, sim, a receita, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer é simplesmente ir no local aqui em que a quest indicar e encontrar o disco com dados corrompidos. Esse é o primeiro passo. No momento que a gente pega esse disco, gente, ó, vai marcar o local. E é só ir até ali. Então, eu tô indo até ali e levar o disco que eu achei. É bem rapidinho, acho que eu matei dois ou três ali, já veio. A gente vai entregar aqui, ó, pra esse NPC, que é o L31 Thor, acho que é isso. Ó, tem um disco de dados corrompidos. Vamos em frente. Ó, ele vai invocar aqui uma criatura, que é a anomalia de dados. Essa criatura, gente, a anomalia de dados, pode, sim, dropar alguma receita pra gente, tá? Mas, a princípio, esse início é único e exclusivamente pra completar essa quest diária. Vamos completar? Beleza. O que a gente vai fazer agora é farmar o resto dos outros discos que a gente pode utilizar aqui e invocar outras dessas criaturas que podem nos dropar receitas. O primeiro desses itens se chama Cilindro Numérico Rachado. Eu já peguei aqui rapidinho. Ele, você vai farmar de todas essas criaturas, ó, que se encontram bem aqui, nesse ponto do mapa de Gnomecã, Covil do Sucatoso. Que são esses carinhas, galera, aqui, ó. Eu não tenho certeza, mas eu acho que são os Troggs, é isso? É o nome dessa raça? Todos esses carinhas aqui, ó. Os que se encontram aqui, ó, dentro da caverna, ó. Triturador Sucatoso. Tem diversos outros aqui nesse ponto, ó. Nas cavernas que aqui se encontram. Aqui tem mais, ó. Eu acho que são os Troggs, não é? Se eu não me engano, é Troggs o nome desses caras. Todos eles, todos eles podem dropar esse cilindro aí, tá? Só no dia dessa missão em específico. Ao pegar esse item, novamente o local vai ser marcado, ó. E a gente vai pro mesmo lugar. Só que agora a gente vai invocar a anomalia ligada a esse cilindro. Que pode ser duas. É sempre duas opções, galera. Cada um desses itens podem vir duas. No caso, ó, eu peguei o lobo, ó, o Org. E ele pode dropar receita também pra gente. Receitas que agora a Blizzard aumentou o drop. Vamos ver se eu dou sorte de pegar o relé de digitalização que eu não tenho. Outra coisa. Se uma pessoa invocar, pode vir qualquer player aqui do mapa, bater também e tentar o drop, tá? No momento está só eu aqui. Vamos finalizar. Vamos ver se eu vou pegar alguma coisa ou não. Ó, galera. Pra mim, não veio nada nesse. Mas esse é um deles, tá? Tem outros itens que também vão invocar criaturas. O próximo item, eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Ele vai poder vir do pedido estranho de reciclagem, tá? Isso a gente pega aqui no reciclador. Vocês já devem ter vindo aqui, ó. Ficar bem no depósito ferroelétrico. Aqui a gente vai farmar todos esses carinhas aqui. Vai pegar os itens. Vai, ó, unir eles com uma mola reforçada. E vai trocar aqui nesse NPC. Pode vir, não é? Uma bagzinha verde e pode vir essa bagzinha roxa. Vamos abrir aqui pra eu mostrar pra vocês. Olha, no caso, o item que eu tô falando é o disco de dados calcinado. Esse disco de dados calcinado, ó, vai ter uma missão que vai ser exatamente a missão ligada aos discos de Norganum. Então é mais um carinha que a gente pode, ó, invocar e tentar mais um drop. Cara, vamos ver. Tomara que eu tenha sorte. Vamos lá. Barão Gedon. Nice. E lembrando, você pode fazer isso com seus amigos, tá? Se tivesse pessoas aqui na minha volta, elas poderiam vir aqui de boa, cara. De boa atacar esse mob aqui. Vamos só finalizar. Nem usei aqui a minha lança do bastião. Eu só demorei, cara, bastante pra farmar aquela bag, viu? Demorei bastante, acho que foi quase uma hora. Será que vem? E veio, galera, ó, o relé de digitalização holográfica. Justamente o que a Blizzard disse que aumentou o drop dele. E veio. Realmente veio, ó. Que da hora. O próximo item é o fragmento de armazenamento grande. E ele tem uma chance bem pequena de cair de todos os mobs também, galera. Aqui do depósito ferroelétrico. Contudo, essa chance ocorre no momento em que tá chovendo, ó. Quando tiver chovendo, quando alguém acionou ali, ó, a alteração climática. Esse item, ele pode dropar das criaturas aqui, ó. Porque normalmente elas vão estar com esse nick, ó, corroído. Porta bobina corroído. Então, quando eles estão corroídos, eles podem dropar. Vai ter o mesmo esquema. Vamos aceitar aqui. E, ó. Pro mesmo lugar. Invocar o raro. Vamos em frente. E aí, no caso, é só matar. Se você sabe o que dropa de cada um desses raros. Se você tem algum desses raros específicos que você já tá esperando alguma receita. É só matar, né? E ver se você vai conseguir o drop. O próximo item é o disco enferrujado. E ele também veio pra mim, galera. Dentro de uma das bagzinhas aqui, ó. Que a gente troca pelo pacote de peças recicláveis. No caso, o disco enferrujado demorou. Não foi fácil. Acho que eu peguei umas 10 bolsas antes dele aparecer. Mas, enfim, galera. Tô há mais de uma hora aqui só nesse cara. Vai ser a mesma coisa, ó. A gente vai aceitar a quest. Vai vir até aqui. Ó, como eu comentei. Tem alguém matando um cara aqui. Eu poderia também atacar. Ó. Vamos lá. Vou summonar. E só matar. Lembrando, todos esses caras podem dropar receitas pra conquista arquiteto do ferro velho. E agora você pode perguntar. Mas, Lange, que receitas da conquista dropam nesses caras aí? Na verdade, são duas. A primeira é justamente a que a Blizzard já aumentou o drop e eu peguei aqui no vídeo com vocês. Que é o relé de digitalização holográfica. E a segunda é o robô borrifador azul que eu já havia pego uma outra vez que eu fiz isso. Claro que eu fiz as quatro invocações pra mostrar pra vocês no vídeo e mostrar onde é que a gente pega esses drops. Mas, na verdade, se você já pegou essas duas receitas, você nem precisa mais fazer essa diária. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham curtido esse vídeo. Espero ter ajudado vocês. É bem importante lembrar que você só vai farmar esses itens aí após completar a quest diária, tá? Não é durante nem antes. É após completar a quest diária. Ela tem que estar up. Você pode ir atrás desses itens aí. Sei que muita gente tem dúvida. A conquista, no geral, né? O Mecha Feita é uma conquista bem complexa que envolve diversas outras conquistas. Aqui no canal a gente já viu diversas delas e, aos poucos, eu vou trazendo o que falta, tá? Teve mais algumas alterações aí que a Blizzard realizou nessa conquista e eu vou finalizá-la aqui no canal com vocês. Agradeço a presença de todos. Não esqueça de deixar seu comentário e até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus